e fala aí galera tô aqui para iniciar essa nossa playlist é estar tá nossa playlist só vou comentar o que vai acontecer aqui como que vai ser o decorrer desse nosso mini curso aí que nós vamos fazer a proposta dele atingir tanto você que já trabalha com web como você que não trabalha eu vou direto o assunto tá direto ao ponto nas nossas aulas não vou falar muito de história da web de onde surgiu de onde veio caso você necessite precise desse conteúdo comenta aqui que eu ajudo você eu tenho algumas publicações que eu já fiz outros vídeos que eu já fiz que podem auxiliar você com esse conteúdo mas eu vou direto ao ponto para a gente conseguir aprender a criar um site responsivo do zero desde a elaboração do projeto a documentação dele a codificação dele a publicação desse nosso projeto o nosso foco é trabalhar com html css e javascript eu sei que tem muita gente que já trabalha diretamente usando angler usando bootstrap usando algumas ferramentas prontas alguns frameworks prontos nós vamos criar o site do zero tá então nós vamos começar com o nosso html em branco e vamos digitar e codificar todo o nosso site fazer o melhor possível para que o google consiga encontrar ele ranquear ele bem na busca orgânica como também que ele funcione numa smart tv no tablet no smartphone então quero fazer um site bem encorpado o conteúdo do site em si as fotos e textos vão ser simples mas você vai ver que fazer ele é um algo mais complexo é um trabalho um pouquinho mais complexo vai ser bem lapidado bem trabalhado para ficar bem bonito e bem funcional então objetivo dessa playlist que eu tô começando hoje é fazer um site responsivo do zero às vezes você trabalha numa metodologia diferente da minha então vai comentando no decorrer dos vídeos tá quando a gente fala de html nós temos a w3c que é quem regulamenta a forma de se codificar e se trabalhar mas mesmo assim eu sei que pessoas trabalham de formas diferentes de outras pessoas então no decorrer da aula muitas vezes eu vou passar a forma do andré trabalhar então me ajuda comentando como você trabalha se você gostou da minha forma ou se você tem um ponto de vista melhor até pode me ajudar esse seu ponto de vista então acho que vai ser um momento bem gostoso aí que a gente vai ter junto essa esse é o vídeo inicial só para estar aqui a nossa playlist mas ainda essa semana eu vou soltar o vídeo da primeira aula aí para a gente começar a criar um site responsivo do do zero espero que você goste eu acho eu tenho certeza que você vai gostar então junto aí então daqui a pouquinho ainda essa semana eu posto a primeira aula até E aí